Oi gente, tudo bem com vocês? Querem aprender a fazer uma pipoca doce da Barbie? Ó, o cenário já tá até com um pouquinho de rosa. Mas se você chegou agora no canal e ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e claro, não esqueça também de deixar o seu like que é muito importante e ajuda o canal a crescer para eu poder continuar trazendo receitas maravilhosas aqui para vocês. Para fazer essa pipoca doce da Barbie, nós vamos precisar de 100 gramas de milho para pipoca, 40 ml de óleo 100 gramas de açúcar cristal, eu vou usar o açúcar cristal porque ele demora mais a queimar 2 gramas de corante rosa, esse daqui é o liquid gel da Arcolor, mas pode ser de outra marca, pode ser só em gel, o líquido, o corante que você tiver é 40 ml de água filtrada e 10 ml de essência de baunilha, que eu vou usar aqui ó, 2 colherzinhas de sopa, vai dar 10 ml. Caso você queira fazer essa pipoca da Barbie com sabor de morango, por exemplo, você pode substituir a baunilha por essência de morango. O forno já está sendo pré-aquecido, por que que está sendo pré-aquecido o forno? É para fazer uma pipoca doce, não precisa de forno, nesse caso precisa, porque essa não é uma pipoca doce comum, é uma pipoca doce da Barbie e ela é gourmet, ela vai se manter crocante por mais tempo, se você fizer para uma festinha, por exemplo, embalar corretamente, colocar em pote ou naquele pacotinho zip, a pipoca vai se manter crocante por mais tempo. Essa minha pipoqueira não é nenhuma pipoqueira profissional, daquelas bem baratinhas, mas quem tiver uma pipoqueira boa, grossa, melhor ainda. Essa daqui é aquela bem barata mesmo, paguei 20 reais nessa pipoqueira, mas já valeu o preço dela, porque o que eu já usei, o material dela é fininho, mas dá para fazer. Aí ó, fogo alto, eu vou colocar a panela para aquecer bastante. Já começo a perceber o vapor aqui subindo, aí eu vou jogar os milho. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir uma pipoca da Barbie aí bem maravilhosa. Começou a ficar com os pontinhos marrom aqui, ó, pontinho marrom? Tá bem aqui de perto. Dá um zoom. Pontinho marrom. É o momento de eu jogar o óleo. O açúcar. Tirei aqui um pouquinho. A água. A essência de baunilha. Duas colheres de soco. Dou uma mexida. Para tirar aqui o que grudou. Eu vou colocar o corante em gel. Não vou pesar. Vou colocar aqui de olho mesmo. Bem barro e bem rosa. Ó, eu já mexi para ver, né, se ia ficar alguma coisa grudada, aí eu não mexo mais. Depois que eu colocar a essência e o corante, eu espero. Eu espero o quê? Vou esperar estourar uns 5 grãos, aí eu vou tampar. E todo esse processo é feito em fogo alto. Vou esperar estourar uns 5 grãos. Vou tampar. E conforme for estourando, aí eu vou mexendo. Aí começou assim, estourar muito, aí eu mexo mais rápido. E depois, vocês vão ver que eu vou transferir para um tabuleiro. Porque depois daquele processo de estourar rápido, para também de uma vez só. Aí você já sabe que acabou de estourar, não vai estourar mais nada. Aí coloca no tabuleiro. Agora, a primeira. A segunda. Terceira. Vamos contar aí 5. A quarta. Já foi a quinta. Agora eu fecho. Vou dando uma mexida. É, eu preciso comprar uma pipetinha. porque era nova, né, gente? Gosto de estar brabo aqui para mexer. Parou, ó. Já jogo aqui. É um tabuleiro. Aí o que que eu faço? Eu vejo se tem alguma pipoca aqui, algum milhozinho que não estourou. Aí eu tiro. É importante fazer isso antes de levar ao forno. E quando você for embalar ou servir, vai estar tudo bonitinho. Sem aqueles milhos chatinhos que não estouraram. E agora, gente, ó, que a pipoca já está tudo separadinho aqui, eu vou mostrar para vocês como fica crocante. Nem foi ao forno ainda. Agora eu levo ao forno pré-aquecido a 160 graus. Se a menor temperatura do seu forno for 180, pode fazer a 180. O tempo vai variar de 5 a 8 minutos no máximo para secar essa pipoca. E para fazer a caldinha da Barbie, nós vamos precisar de leite condensado. Coloquei aqui 100 ml. Estou usando esse negocinho aí que eu uso para molhar o bolo. Corante rosa. Botinhas de essência de baunilha. Então, eu vou misturar. Tirar esse corante rosa daqui. No lugar da essência de baunilha, a mesma coisa. Você poderia saborizar com a essência de morango. Já se passaram os 5 minutos, eu vou tirar a pipoca do forno. Enquanto eu termino de misturar, a pipoca está ali em cima do fogão, dando uma esfriada. Já vou pegar. A durabilidade dessa pipoca é de 15 dias, estando bem embalada. Se não estiver bem embalada, não vai durar 15 dias. Então, quem quiser fazer para festa, para vender, é só isso. Um cheirinho tão bom aqui. Pena que vocês não conseguem sentir. E outra coisa, para fazer essa calda, às vezes, quando o leite condensado já foi fabricado há bastante tempo, ele tende a ficar mais grosso. Esse daqui... É só ver a data de fabricação dele. Cadê? Esse daqui foi... Eu não estou achando agora. Só a validade. Mas, quando ele está novinho, ele é mais ralo. Mas tem marca que é mais ralo, né? Então, vocês veem aí o que for melhor. Eu já estou beliscando umas aqui. Quando tira do forno, ela sai... Molhadinha ainda, né? Aquela... O açúcar ainda está... Bem... Úmido. Mas vai esfriando, você já começa a perceber a crocância dela. É bom ir separando, assim. Gente, eu estou sem usar luva, porque eu estou fazendo aqui para casa mesmo. Mas, se você fizer para vender, aí, nesse momento, use luva. Olha como... Olha o barulhinho. Gente, ó. O barulhinho dessa pipoca. Aí, eu vou soltar. Já vejo a hora de comer com essa faldinha aqui de leite condensado. Pode usar também uma espátula para soltar. Se a minha pipoqueira tivesse 100%, não teria ficado uma pipoca com a cor de caramelo. Mas, como essa pipoqueira aí já deu tudo que tinha que dar, eu estou forçando a barra com ela. Aí, não dá para mexer muito bem, porque senão ela acaba me queimando. E você, gostou do vídeo? Vai fazer essa pipoca saborizada com a essência de baunilha ou vai fazer com a essência de morango? Me conte aí. Agora, eu vou colocar, ó, a calda. Hum, que delícia, né, gente? Uma chuva aqui de calda rosa. Então, é isso. Vou comer umazinha. Hum, só para encerrar esse vídeo. Muito bom. Então, gente, gostaram do vídeo, das dicas da pipoca da Barbie? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscrevam no canal. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. E aí, gente, se inscreveu. E aí, gente. E aí, gente.